Se você está se perguntando o que fazer com suas gavetas velhas, confira esse vídeo até o fim. Quando o móvel da nossa casa já está bem velhinho, podemos reaproveitar algumas partes dele para criar peças para dentro e fora de casa. Nos móveis antigos, as gavetas são as partes que costumam resistir por mais tempo, por isso são perfeitas para serem usadas em projetos de faça você mesmo. Então vamos começar pelas ideias mais simples. Você pode reutilizá-las no seu jardim ou até mesmo dentro de casa, criando floreiras como estas. Você pode sobrepor uma sobre a outra ou simplesmente fixá-las na parede, criando seu jardim vertical. Ou reaproveite os pezinhos do próprio móvel onde foram retiradas as gavetas ou de qualquer outro móvel e fazer uma decoração linda como esta. O seu jardim vai ficar incrível. Outra forma simples é reutilizá-la como nichos ou prateleiras. Para você que gosta de tudo bem organizadinho, guardar os seus esmaltes ou as suas bijuterias, como neste caso, ficará incrível. Você pode utilizá-las na sala de estar como porta-chave, pode criar um cantinho do café na sua cozinha. Com um pouquinho mais de criatividade, você pode ter uma mesinha de centro e ainda aproveitar a sua parte interior para guardar objetos, como por exemplo, controles remotos. Ah, e olha só que interessante a parte dos puxadores. É uma ótima ideia para te ajudar na organização de casa. Olha que lindo a criação deste abajur. Foi bem artesanal. Você vai utilizar as gavetinhas como base e suporte para o seu abajur. Essas ideias são realmente criativas. Eu tenho certeza que depois de ter visto este vídeo, você vai querer reciclar e reutilizar todas as gavetas que vir por aí. Espero ter te ajudado e te inspirado com essas boas ideias. Deixe o seu like, seu comentário aqui embaixo e se inscreva no canal para receber nossas novidades todos os dias. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.